Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar um pouquinho aí sobre Juiz de Fora, uma cidade em Minas Gerais muito bacana, que eu fui recentemente e eu gostei pra caramba da cidade e eu vou falar aí minha opinião sobre Juiz de Fora, fiquei bons dias lá e eu gostei bastante do que eu vi, né? As vantagens e desvantagens. É uma cidade muito bacana, grande, né? Beirando aí 600 mil habitantes, cidade muito grande mesmo. Ela fica perto de Barbacena, que é uma cidade bem gostosinha também, já é menor, né? Mas é bem conhecida por todo mundo. Minas Gerais é um estado muito querido por todos, porque é uma região muito boa, muito tranquila, né? Lógico, dependendo da cidade. Juiz de Fora já não é uma cidade tão tranquila que nem outras, por exemplo, mas em comparação a Belo Horizonte e outras cidades que temos aí no Brasil, é uma cidade razoavelmente tranquila. Ela é muito próxima do Rio de Janeiro, né? Juiz de Fora já pertence a Minas, mas está cerca de 100 e pouco, 200 quilômetros do Rio de Janeiro, perto de volta, redonda, né? Então é uma região muito próxima do Rio e é legal porque ela fica próxima de praia também, ela não fica tão distante. Tem cidades em Minas Gerais que ficam a 700, 800, 900 quilômetros de distância da praia. E já Juiz de Fora não, já fica meados de 300 e poucos quilômetros da praia, né? Ficaria mais perto ali das praias de Angra dos Reis, se não me engano, Angra dos Reis, Paraty, né? Itaguaí. Então é uma região muito legal para quem tem dúvidas de trabalho. É uma cidade muito boa para trabalho, tá? A área comercial de Juiz de Fora é muito forte. Tem bastante emprego, bastante shopping, bastante lugares para você arrumar um emprego em lojas, comércios. Até porque, assim, geralmente eu falo nos vídeos que quanto mais a cidade, ela tem uma quantidade de populacional muito alta, beirando 400, 450 para mais, a tendência dela é ter um centro forte, né? Não é uma regra, mas em 90% dos casos é assim. Por tudo que eu já passei, nas cidades que eu já fui, que eu já morei, que eu já visitei, é desse jeito. A cidade tem shopping centers grandes, tem empresas fortes, né? Tem Achuelo, tem Pernambucanas, tem Renner, tem Marisa, tem Magazine Luiza, tem C&A, tem Centauro. Tem essas lojas todas conhecidas aí por todo mundo, porque tem cidades no Brasil que não tem essas lojas. Então, não que essas lojas vão te salvar e vão te dar um emprego, mas a gente sente o termômetro da cidade através disso, do emprego. Porque hoje você não vai conseguir morar numa cidade sem ter que trabalhar. Então, Juiz de Fora é uma cidade muito boa para quem tem dúvidas, quem mora em cidades menores aí de Minas Gerais, ou quem é do Rio de Janeiro, ou quem é de São Paulo, que também fica próximo de São Paulo, até a cidade de Juiz de Fora, ela fica bem numa região que é um triângulo mesmo, né? Ela fica em Minas, mas tem o Rio de Janeiro logo abaixo e tem São Paulo na esquerda. Então, é uma região muito bacana, muito bem localizada, né? Eu gostei bastante da localização de Juiz de Fora, a cidade, a estrutura da cidade é muito boa. Tem muitos supermercados grandes, conhecidos no Brasil todo. Então, é uma cidade bem interessante, bastante parques, bastante lugar para você frequentar, né? Um clube, enfim. É uma cidade bem interessante mesmo. E é igual eu falei anteriormente, né? Eu acho que a parte do emprego é a primeira parte para a importância, né? Para você arrumar um bom emprego, poder trabalhar, pagar suas contas. Em segundo, é a moradia. Os aluguéis, imóveis, Juiz de Fora também não são tão caros assim. Em comparação a outras cidades de Minas Gerais, eu achei o aluguel até mediano, até um bom preço. Porque hoje, se você for descer e for morar na praia, ou na região do Rio, ou descer para o litoral de São Paulo, você vai pagar aluguéis muito mais caros, né? E Juiz de Fora, ou até outras cidades de Minas Gerais, assim, bem mais distantes da praia, você vai pagar um preço muito mais em conta. Então, Juiz de Fora tem um preço de aluguel bem interessante, né? O Brasil todo, infelizmente, né? A gente não pode, assim, pegar e falar que existe um lugar de salvação, que é o lugar perfeito para você morar hoje. Não todo mundo ia para lá, né? Então, existe, acho que, acima de tudo, a pergunta mais importante é o que é felicidade para você? Às vezes, você vai para Juiz de Fora e pode não gostar, porque Juiz de Fora não tem praia, e você é apaixonado por praia, né? Você não consegue viver em uma cidade que não seja litoral. Então, você não vai gostar de Juiz de Fora. Tem pessoas que vão chegar lá e vão se apaixonar, porque Juiz de Fora é uma cidade interior, tem um valor de aluguel bacana, interessante, é uma cidade que não é tão perigosa assim, é uma cidade até consideravelmente segura, é uma cidade que você vai ter uma boa quantidade de empregos. Então, tudo isso faz com que você se agrade pela cidade. Então, cada um tem uma nossa. Tem pessoas que não gostam de Minas Gerais, que não acham legal, acham que o povo de Minas Gerais, sei lá, não gostam do estilo, preferem o povo do Rio, ou preferem o povo do Paraná. Então, cada um tem uma visão. Mas, minha opinião, muito sincera, eu gostei de Juiz de Fora. Não é a melhor cidade do Brasil, em comparação a tudo que eu já passei, vou ser bem honesto, mas é uma cidade muito interessante, muito boa. Por exemplo, eu gosto muito de Ribeirão Preto, eu gosto muito de Florianópolis, eu gosto muito de Joinville, eu gosto muito de Curitiba, eu gosto muito de Santos, eu gosto muito de Balneário Camboriú, eu sou apaixonado por Balneário Camboriú, eu adoro o litoral norte de São Paulo, eu gosto de algumas cidades do Nordeste, acho Fortaleza uma cidade muito bacana, Uberlândia é uma cidade bem bacana também, as cidades menores eu gostei muito de Araras, achei Araras uma cidade bem interessante, muito bonita, achei Taubaté uma cidade bem interessante também, eu gostei muito de Brusque, adorei Itapema, que é do lado de Balneário Camboriú, que é uma cidade bem menor do que Balneário, então assim, existe gosto para tudo, o Brasil tem mais de 5 mil municípios, mas Juiz de Fora é uma cidade muito boa por isso, por esse equilíbrio que há, existe boas quantidades de emprego, existe uma moradia razoavelmente barata, e existe uma segurança mediana, então assim, tem tudo que uma cidade boa tem que ter, tem 600 mil habitantes, tem uma cidade grande, uma das maiores de Minas Gerais, então é uma cidade muito boa sim, concordo plenamente com muita gente, muitas coisas né, ela fica longe da praia, então assim, cidade interior obviamente, a grande maioria das cidades do Brasil, são fora da praia né, então se você pegar fora da costa brasileira, é tudo cidade fora de praia, então você tem que estar acostumado, se você é surfista, você curte surf e tudo mais, se você é apaixonado por surf, você não consegue ficar sem, é lógico que você não vai se adaptar, às vezes de fora, Ribeirão, a Franca, a São José do Rio Preto, a Ourinhos, a Matão, a São Carlos, você não vai gostar dessas cidades aí, mas se você não liga né, gosta de praia, mas assim, consegue ficar longe de uma praia, enfim, eu acho que Juiz de Fora, é uma cidade muito bacana assim, bem interessante, uma cidade bonita, com bons empregos, tem uma segurança razoavelmente boa, porque já é uma cidade grande, se fosse uma cidade de 50 mil habitantes, que eu já fui em trocentas mil cidades do Brasil, com menos de 50 mil habitantes, é outro estilo de vida, mas você vai ter dificuldade para trabalhar, então em Juiz de Fora, você já não vai ter essa dificuldade tremenda, então uma opinião muito sincera aí, sobre Juiz de Fora, deixa um like no vídeo, e até a próxima, valeu!